Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando essa mensagem venha te encontrar, que ela te encontre em paz, obviamente. Eu continuo em oração, eu continuo pedindo por todos aqueles que eu conheço e não conheço, a todos que fazem parte desse canal meu, a todos que seguem eu no Instagram, porque realmente isso veio a nos ensinar que a gente tem que se preocupar e ter amor com o próximo, assim como nós temos com nós mesmos, com a nossa família, com aqueles que são mais próximos. Porque eu estou estudando, estou analisando muito que eu e você somos um, entendeu? Então não adianta nada eu querer me salvar, me preocupar, eu querer ter tudo pra mim e você não estiver aqui comigo, você não estiver pra dar sequências nos meus planos, nos meus objetivos, né? Primeiramente porque, pensa comigo, se você deixar de viver o seu sonho, correr atrás do seu objetivo, isso significa que eu vou ter menos uma pessoa vindo pra cá, menos uma pessoa fazendo um negócio comigo, menos uma pessoa me conhecendo, entendeu? E é por isso que eu não vou cansar de repetir pra vocês, eu e você somos um, então vamos orar, vamos pedir para a vida do próximo, tentar ajudar o próximo com uma palavra de conforto, com agradecimento, sendo grato, extremamente grato por tudo aquilo que a gente tem, né? Nós estamos passando por um momento difícil, mas eu tenho certeza absoluta que tudo vai passar. Nós já superamos coisas piores. Há 101 anos atrás, nós estávamos passando por uma outra pandemia também. E naquela época, a gente não tinha a tecnologia que temos hoje, a gente não tinha o conhecimento que temos hoje, a gente não tinha a forma de comunicação, assim como estamos tendo, de ter, buscar resposta, conhecer, saber a respeito, entendeu? Então nós temos que ser grato por estar nesse momento, superando tudo isso junto. Bom, e como sempre, para aqueles que gostam de criticar, colocar comentários, nada a ver e tudo mais, eu sempre estou com a máscara, tá? Eu posso não estar usando dentro do carro, né? Tipo, se eu estiver ao ar livre, não tiver ninguém ao meu redor, eu preciso eliminar esse pânico na minha cabeça, entendeu? Eu preciso... Eu preciso sair dessa fear, ok? Esse fear que está dominando a mente das pessoas, que está fazendo com que as pessoas paralisem, ok? Sim, nós estamos passando por algo muito ruim, muito difícil, mas eu tenho que acreditar em Deus, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter esperança de que tudo vai voltar ao normal. Pode não voltar a ser o que era, mas eu vou criar a minha realidade, eu vou fazer por onde tudo melhorar na minha vida, entendeu? Independente do que seja, toda crise, toda pandemia, tudo que acontece de ruim, vem para nos ensinar algo. E essa daqui está me ensinando várias coisas, mas várias coisas mesmo. Então eu sou grato, sabe? Eu sou grato, eu estou sendo grato por tudo, por tudo, por tudo mesmo, cara. E eu já falei no meu Instagram, para você que não me segue, segue lá, porque você tem um contato muito melhor comigo, você consegue ver as coisas que eu posto, né? A gente discute, converse nos meus posts, nos meus stories. E, cara, eu não vou me limitar. Eu não vou me limitar, não vou limitar meus sonhos, eu não vou travar meus sonhos, eles podem estar prolongando. Eu posso estar adicionando seis meses, um ano nele, por conta do que está acontecendo agora. Mas deixar de sonhar, eita noz, voltou a acontecer aquilo que sempre acontece. É só aqui que você vê isso no canal do Vintão. Mas vamos ao assunto de hoje. Como sempre, mais um comentário muito lindo, muito lindo. Eu gostei muito desse comentário. E é por isso que eu estou vindo aqui conversar com vocês a respeito dele. Os Estados Unidos acabou. Você realmente acredita nisso? Você realmente pensa dessa forma? Você realmente acha que a maior potência do mundo vai acabar por conta de uma pandemia? Não esquece de deixar a sua opinião, deixar um comentário, deixar... Deixa um comentário aí, pode falar, entendeu? Outra, eu não estou criticando aquele que pensa dessa forma. Eu simplesmente estou deixando o meu ponto de vista sobre o comentário. Sobre o comentário feito, eu tenho uma oposição aí muito forte. Oi, Raidu. Posso ter um regular regular 20? Pode. Um regular regular 20? E... Eu não acredito. É... É... Cara... 9-11 aconteceu. Ao mesmo tempo, o Pentagon foi atacado. E a gente conseguiu superar isso. Já teve estados aqui que foram devastados por tornados. E a gente conseguiu dar a volta por cima. Já teve guerras iniciadas e terminadas ao mesmo tempo. Quando a gente pensou, agora já era. Que nem o que o Donald Trump fez há um pouco de tempo atrás. Mandando matar lá o presidente do exército lá daquele país abençoado lá. Eu falei, maluco? Agora chegou a hora de ir para o Brasil. Porque o bagulho vai ficar louco. A gente vai acordar aqui um dia e vai ter míssil entrando pela janela do meu quarto diretamente na minha testa. E não aconteceu. Nós superamos. Nós passamos por isso. A gente nem se lembra, né? Tem pessoa que nem lembra que isso aconteceu. Fala, opa, do que você está falando? Por quê? A gente está focado agora, no hoje, nas mortes, nas coisas ruins, na negatividade, na falta de dinheiro, na falta de comida. Mas a gente não consegue ser grato por ainda estar aqui. Por ainda estar superando tudo isso, né? Por ver que, tipo assim, olha quantas pessoas não amanheceram hoje. E se eu estou aqui ainda, é porque tem um propósito por detrás de tudo isso. Né? E graças a Deus, graças a Deus e a minha mãe e ao universo que eu estou em um país que já superou coisas piores do que isso. Tá? Você pode estar pensando que isso é o fim do mundo, você pode estar pensando que a crise econômica vai acabar com os Estados Unidos. Eu não acho. A gente vai passar por um momento muito difícil. Tá? Muito difícil. Mas como vocês já conseguiram ver aí, o governo, os Estados, o presidente, está todo mundo se manifestando. Tá? É... São entidades, são... É todo mundo tentando fazer alguma coisa pra superar esse momento. Pra lidar com esse momento da melhor forma possível. Pra cuidar dos nossos idosos. Pra ter certeza que a geração que está vindo supere tudo isso da melhor forma possível. Isso aí. Obrigado, mano. Entendeu? Ó. Estão imprimindo. Estão imprimindo. Estão imprimindo. Se vai causar problema amanhã ou não. Se vai... Se vai prejudicar a economia dos Estados Unidos ou não. Isso... Só o tempo vai poder dizer. Só o tempo vai mostrar pra nós o que vai acontecer depois que tudo isso. Mas que os Estados Unidos estão se estruturando, estão colocando as coisas em prática pra superar isso e isso você pode ter certeza que está, tá? Com tudo parado. Pra você ter uma noção, o governo acabou de liberar pra todos os business. Pra todos os business. Se você tem um Tax ID, se você abrir uma microempresa, se você vendia camiseta online, tá? Se você provar que você pagou os seus taxes no ano passado, eles estão liberando um empréstimo de até... No mínimo. Um empréstimo mínimo de 10 mil dólares pra você pagar ponto 35% de juros. Então você pode pegar um empréstimo de 10 mil dólares, pagar ponto 35% de juros 5 a 10 anos. Isso não é nada além do que os Estados Unidos arrecada imposto todos os anos, a economia, né? Nós pagamos imposto pra tudo, pra tudo aqui. É igualzinho o Brasil, só que não é de uma forma que atinge a nossa vida, entendeu? É aquela coisa que, tipo assim, olha, você tem que pagar imposto, você tem que pagar toll, você tem que pagar pedágio, mas o dinheiro do pedágio tá sendo usado para o pedágio. Não tá desaparecendo, né? Você paga imposto pra quando você compra o seu carro, mas é por conta de você ter um carro na rua seguro, que não está ajudando a destruir mais ainda a atmosfera, poluir mais ainda as coisas, entendeu? Você tem que fazer inspeção no seu carro, você tem que pagar por isso, que é pra manter as outras pessoas seguras, entendeu? É um sistema que funciona, gente. É um sistema que foi desenhado pra sempre estar em evolução, pra sempre estar ajudando aqueles que querem vencer aqui, aqueles que querem contribuir com o país. Então, esses pensamentos, essas informações, essas faltas de informação que as pessoas têm, é, puta, cara, é surreal, mano, é surreal a negatividade, isso é uma negatividade tremenda. Você, você não acreditar no seu próprio país, né, e você ainda achar que o outro vai ser destruído da mesma forma. Então, você quer esse tipo de coisa duas vezes, né, porque se os Estados Unidos acabar, você acha que convir comigo que o Brasil tá na mesma trajetória? Ou não? Você acha que convir comigo que se a maior potência do mundo não conseguir superar isso, não é coronavírus. Eu só tô falando demais, minha boca tá seca, eu tô com vontade de tomar água desde quando eu saí de casa, esqueci de tomar água. Entendeu? Então, se um país como esse daqui, aonde as pessoas tentam entrar ilegal, legal, tentam nadar rios, tem gente da Costa Rica, do Porto Rico que vem nadando, que vem a barco, tem gente que arrisca a vida própria do filho, da esposa, do cunhado, do avô pra atravessar pelo México, sem saber se vai conseguir chegar aqui ou não. e você acha que essa potência vai acabar? Estados Unidos acabou? Outro comentário que eu achei muito legal, Estados Unidos precisa de SUS. Gente, os Estados Unidos estão passando por um momento muito difícil, muito difícil mesmo, mas todos os países estão passando por um momento muito difícil. E todas essas potências, até o G8, entenda uma coisa, se você não sabe o que é G8, G5, G4, G20, vai pesquisar, usa o Google, não usa só o Google e o YouTube pra ficar assistindo merda, pra ocupar a sua mente com coisas vazias, coisas momentâneas, que não vai te trazer nenhum tipo de informação, nenhum tipo de produtividade pra sua vida, que não vai te trazer nenhuma ideia pra você falar caramba, olha o que eu posso fazer, porque é isso que eu tô criando. esse tempo, nossa senhora, eu sou extremamente grato por estar passando por esse momento, por esse momento estar me ensinando a ter criatividade, por eu estar buscando mais informação, mais conhecimento, eu sou grato por tudo isso. E eu já falei no meu Instagram e volto a falar aqui, se eu tiver que começar do zero, você pode ter certeza que eu vou começar, se eu tiver que morar dentro do meu carro, se eu tiver que vender tudo meu no Brasil, se eu tiver que vender tudo meu e começar do zero, eu não vou ter problema nenhum com isso, porque eu aprendi que eu posso sobreviver, eu aprendi que eu preciso de muito pouco pra sobreviver e ser feliz. Quando você fala sobreviver aí no Brasil, eu sou completamente contra esse tipo de comentário, sabe por quê? Sobreviver é quando a pessoa realmente não sabe o que ela vai comer amanhã, é quando a pessoa não sabe quando ela vai tomar banho, é quando a pessoa não sabe quando ela vai tomar o próximo gole de água fresca. água limpa, isso é sobreviver. Você que está curtindo todo final de semana, você que tem um iPhone zero no seu bolso, você que está com um carro na sua garagem pagando seis, sete reais no litro de gasolina, você não está sobrevivendo, você está vivendo a vida que você escolheu viver. e aí e aí e aí Tchau, tchau.